Pessoal, vamos falar sobre o valor do Bitcoin, hein? Caiu pra casa dos 20k. Olha só, tá em promoção, hein? Que beleza. Essa notícia foi sugerida por Migtal Casado, Bayek de CIOA e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, tô mostrando aqui pra vocês o valor do Bitcoin neste momento. Parece que hoje, mais cedo, aí na madrugada, bateu 20k o Bitcoin aqui, 20 mil reais, 20 mil dólares desculpa, o Bitcoin e agora tá 22 mil dólares mas em baixa, em relação a ontem, realmente uma situação complicada. Como é que tá em relação ao real? Deve ser basicamente a mesma coisa. Chegou a bater aqui 100 mil reais um Bitcoin na madrugada do dia e agora tá na faixa de 112 reais. Valor muito baixo. Realmente pouca gente esperava esse tipo de coisa, né? E o Bitcoin caiu abaixo de 25 mil, como a gente viu, já bateu 20 mil, né? Menor valor em 18 meses. Ou seja, a gente tá realmente entrando no inverno cripto. Não tenho o que dizer normal isso daí. Vamos esperar um pouco. A tendência é a coisa melhorar mais adiante. A gente sempre sabe como funciona. A gente sempre falou como funciona isso. Se você olhar a trajetória do Bitcoin, é sempre a mesma coisa, né? Enfim, ela caiu 65%, mais que 65%, desde o máximo histórico, né? Bom, o lado importante dessa coisa toda é que muita gente tá acordando pra uma realidade importante. No final das contas, embora o Bitcoin esteja caindo e tá com problema de retirada da Binance, vamos falar sobre isso em seguida, mas embora o Bitcoin esteja caindo muito, as outras criptomoedas estão caindo ainda mais. Ou seja, isso tá sendo uma alerta pro pessoal aí que gosta de brincar com criptomoedas daquela coisa que a gente fala sempre. Bitcoin é uma coisa, outras criptomoedas são outra coisa. Tomem muito cuidado com isso. Criptomoedas, todas as outras, diferente do Bitcoin, tem valor final zero. Por quê? Porque o valor que o Bitcoin tem é o valor dele ser totalmente independente do Estado, não ter nenhuma ligação com o Estado, ter uma capacidade de resistir a regulamentações e força estatal muito grande. Isso você não vê nas outras criptomoedas. Todas elas têm uma empresa por trás, tem uma pessoa por trás, tem alguém que comanda aquela criptomoeda. Então, no final das contas, isso é uma fragilidade enorme dessas outras criptomoedas e é o que a gente vê nesse tipo de momento de crise. Quando está na alta, meu amigo, quando está tudo subindo, parece tudo festa, né? Ah, beleza, vamos ganhar dinheiro, coisa e tal. Quando você chega em situações de aperto é que você vê realmente o valor do Bitcoin. Está todo mundo caindo, não tenha dúvida, o Bitcoin caiu também feio. mas, no final das contas, as outras criptomoedas estão caindo muito mais do que o Bitcoin no final das contas, né? Veja, eu já falei para vocês, eu não compro Bitcoin para investir, não me interessa, um Bitcoin vale um Bitcoin, eu continuo comprando, comprei a 65, comprei a 40, comprei a 30, comprei a 20, como comprei a 8 mil dólares também lá atrás, em 2017, para mim não interessa, eu compro o valor que tiver, eu estou comprando, acho bom quando fica barato assim, porque eu consigo comprar mais Bitcoins com o mesmo real. Infelizmente, eu sei que tem muita gente que fica chateada com isso, gente que estava investindo em Bitcoin, esperando coisas melhores, e eu reconheço, quando o Bitcoin está subindo, é mais fácil de você explicar o Bitcoin para todo mundo, as pessoas aceitam muito mais, então é algo positivo para a divulgação do Bitcoin, mas, no final das contas, o que importa é isso, um Bitcoin vale um Bitcoin, eu continuo comprando do mesmo jeito. Sempre que sobra dinheiro, não é muito, infelizmente, eu não tenho muita grana, mas sempre que sobra, eu compro alguma coisa. Enfim, as outras criptomoedas, olha só, é o que eu falo, podem ter algumas outras criptomoedas com características interessantes, que podem ser projetos interessantes, que podem dar ideias para o Bitcoin, ou podem até ter elas próprias uma utilidade na economia, podem, agora, reserva de valor em si, você ter moeda, moeda mesmo, eu entendo que só o Bitcoin, as outras todas são acessórias. Agora, essa queda tão drástica, já está tendo outros efeitos, alguns mineradores já estão desligando as máquinas, porque, lembra, a mineração, você recebe um valor em Bitcoin, se o Bitcoin está com um valor muito baixo, você não consegue pagar a conta de luz da própria mineração, então, não vale a pena você minerar com um valor do Bitcoin muito baixo. Já tem minerador que está desligando as máquinas, isso é uma outra coisa preocupante, isso não é bom para o Bitcoin, quanto mais gente minerando tiver, melhor. Agora, você tem uma vantagem, com menos mineradores, aumenta a chance de cada minerador ganhar entre aspas, loteria do Bitcoin, que é o que acontece de fato, a cada 10 minutos um nodo é sorteado da rede para fazer a ordenação das transações, então, os outros ganham mais, um desligando, os outros ganham mais, repara como o Bitcoin tende ao equilíbrio, ele se equilibra sempre como um mercado, não tem erro. Outra coisa que aconteceu de bastante suspeito e preocupante foi que a Binance acionou um circuit breaker próprio e suspendeu saques em Bitcoin. O pessoal ficou preocupado com isso, a Binance é a segunda maior corretora do mundo, a maior aqui no Brasil, a Coinbase é maior lá nos Estados Unidos e no resto do mundo. Mas o que aconteceu, ou seja, você conseguia até comprar e vender Bitcoin dentro da corretora, mas para você sacar Bitcoin, tirar o Bitcoin da corretora, eles não permitiam, não deixavam você fazer isso. O motivo que eles alegaram é que muita gente estava vendendo Bitcoin e sacando Bitcoin imediatamente, mas o medo que todos têm é o medo da reserva fracionária. A Binance tem lá uma quantidade enorme de gente que tem Bitcoin guardado lá na Binance. Será que a Binance tem Bitcoin mesmo para honrar todos esses valores se todo mundo sacar o Bitcoin da Binance? Esse é o grande problema. E da mesma forma que acontece a corrida aos bancos no mundo real, no mundo do sistema bancário normal, pode acontecer uma corrida aos bancos da Binance com todo mundo sacando o Bitcoin de lá e daí tendo dificuldade em fazer isso, tendo dificuldade em converter esse dinheiro. Parece que foi só temporário, já voltou a funcionar o saque de Bitcoin, eu não verifiquei, mas de qualquer forma é algo preocupante. O que acontece nesses casos é típico isso, o pessoal das outras criptomoedas vende as criptomoedas para comprar Bitcoin e quer sacar o Bitcoin, porque entende que essa é a melhor maneira de preservar o conteúdo. Só que o que acontece? A Binance acaba fazendo isso daí, vendendo as outras criptomoedas em Bitcoin, mas não necessariamente ela tem esse volume todo de Bitcoin para a pessoa que quer sacar para a carteira dela. E quando começa esse negócio de interromper saque, isso não é uma boa medida, ou seja, isso pode indicar realmente o problema. Pode ser que não seja nada, pode ser que seja realmente o circuit breaker foi lá, bloqueou e coisa e tal, mas sinceramente eu, se eu tivesse Bitcoin na Binance, eu sacava, eu puxava para uma carteira minha porque realmente isso pode ser sinal de algo muito ruim. Pode não ser, se não for, não tem problema nenhum, você só transferir o dinheiro, mas é aquele negócio. Mas e aí, a grande pergunta que todo mundo está fazendo, por quê? Por que está desse jeito as criptomoedas? Por que caiu tanto? Bom, e o motivo é o mesmo pelo qual caiu também o mercado acionário lá nos Estados Unidos. A SP500 teve ontem um dia que a última vez que isso aconteceu foi em 1990 em que todas as ações do índice da SP500 tiveram baixa. Isso é uma coisa inédita. É muito raro todas terem, as ações de todas caírem. Sempre tem uma que sobe, mas é lógico, quando a maior parte cai, você já tem uma redução do valor lá do índice, já tem um mercado de baixa. Ontem não, ontem todas as ações negociadas, todas as ações que fazem parte do índice SP500 ficaram negativas, ficaram, perderam valor. E lógico, o mercado caiu bastante também. Por que tudo isso aconteceu? O governo americano disse que está circulando o rumor que o governo americano vai subir os juros em 0,75 ponto. Ou seja, ele já subiu de 0 para 0,25, agora subiria mais 0,75. e pode chegar a 1,75 percentual de aumento de juros do FED até setembro. Então, com 0,75 ponto já esperado nesse próximo encontro desta semana agora. Então, vai ter o encontro do FED, o FED vai justificar aí a próxima taxa de juros e muita gente está vendo essa taxa de juros muito alta. Então, o pessoal está querendo tirar o dinheiro de outras aplicações para comprar títulos do governo americano. É exatamente o movimento que a gente previu que ia acontecer. É o que vai levar à grande crise econômica, à grande recessão agora, nos próximos meses. É uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer. Eu falei no vídeo lá do Michael Burry, em março do ano passado, no vídeo, o cara falou isso daí. Exatamente isso. Olha, quando o Banco Central americano, quando o FED americano começar a subir os juros, vai começar um colapso econômico, as ações vão perder muito valor, isso vai desencadear uma grande crise. Ele diz que, depois em outros vídeos eu expliquei isso, ele diz que a visão dele é que vai ser uma crise parecida com a bolha de 2000, ou seja, não deve ser uma crise que se espalhe para o resto da economia de forma significativa, mas os investimentos vão cair muito, principalmente criptomoedas e investimentos em tecnologia na Bolsa. Enfim, vamos ver como é que a coisa está indo, mas está caminhando realmente para uma queda grande. A SP500 chegou a cair 3,66%, isso daí é queda de Bolsa de terceiro mundo, aqui no Brasil volta e meia a Bovespa cai 3,66%. Primeiro mundo não cai isso tudo não, foi realmente um tombo ontem. E é isso que explica também a queda do Bitcoin. É o que eu falo para vocês, eu não encaro o Bitcoin como investimento, muita gente não encara o Bitcoin como investimento, mas tem muita gente que encara o Bitcoin como investimento, e aí esse pessoal faz exatamente essa jogada, para eles Bitcoin, título do governo, é tudo a mesma coisa, tira de um, bota no outro, o que estiver dando mais lucro para eles é o que vale. Lógico, o principal motivo foi esse, é a subida dos juros pelo Fed americano, mas teve coisas que agravaram a situação. Na verdade, isso acontece toda vez que as criptomoedas caem muito rápido. Quando você tem um mercado em alta de outras criptomoedas, você sempre tem muitas experiências novas, muitas formas novas, muitos algoritmos novos, o pessoal fica empolgado, todo mundo ganha dinheiro, a coisa funciona muito bem. Quando o mercado começa a ficar ruim por motivos externos, como foi o caso da taxa do Fed, aí as coisas começam a dar errado. Há um tempo atrás foi a Luna, a gente falou sobre ela que o valor destruiu completamente, inclusive mostramos que havia já papers falando, mostrando que aquele tipo de moeda estável algoritmica não tem como funcionar, porque não importa qual quão bom seja o algoritmo, sempre tem um limite a partir do qual se alguém tiver disposto a apostar um valor muito alto contra aquela criptomoeda algoritmica, ele vai derrubar a criptomoeda algoritmica e vai ganhar muito dinheiro no processo. Então vai sempre ter alguém interessado a fazer isso, né? E agora com essa queda a gente teve o colapso da Celsius. A Celsius é uma outra criptomoeda, uma DeFi de empréstimos em cripto e coisa e tal e da mesma forma o pessoal estava muito empolgado enquanto as coisas estavam indo bem, tudo estava indo bem, mas o problema é quando veio o bear market eles praticamente estão insolventes, parece que a moeda já foi para o saco. Então, ou seja, isso é uma coisa que acontece com muita frequência, quando o mercado está bem surge um monte de altcoins de criptomoedas alternativas e é por isso que eu falo Bitcoin é uma coisa, outras criptomoedas são outra coisa. Não é que não dê para você ganhar dinheiro, você dá para ganhar dinheiro, mas é um cassino, você pode ganhar, pode perder, não tem muito como saber. O Bitcoin é a única que tem valor no longo prazo, deve manter o valor de qualquer forma. Deu uma caidinha, as outras criptos caem muito mais. E não deixa de ser também o caso dessas outras criptas acabarem puxando o valor do Bitcoin para baixo. Por exemplo, no caso da Celsius, ela tem uma reserva em Bitcoin, muito grande inclusive, e eles interromperam a negociação, está caindo muito, mas uma alternativa que eles têm é vender essa reserva para tentar fazer dinheiro e pagar os investidores que investiram em Celsius. E se fizerem isso, de novo, joga o valor do Bitcoin um pouco mais para baixo, porque é novamente uma grande reserva de Bitcoin sendo vendida. mas repara, isso não é um problema do Bitcoin. O Bitcoin está lá, ele tem uma boa liquidez. O problema são essas experiências em outras criptos que tem que tomar muito cuidado, como eu falo. Então acabou que Luna, Celsius, e pode esperar que vai ter outras dando problema daqui a pouco com essa queda muito forte, esse tipo de coisa acaba atrapalhando o valor do Bitcoin. É o que eu falo, Bitcoin é uma coisa, outras criptos são outra coisa totalmente diferente. Então, essa é a história. Quando que o Bitcoin vai recuperar? Ninguém sabe. Esse é o fundo do poço? Vai cair mais? Não vai cair? Vai começar a subir? Ninguém sabe. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, mas é o que eu falo para vocês. A crise de 2020 não iria sair barata. Aquela coisa toda do fica em casa, economia a gente vê depois, aquela impressão de dinheiro absurda, o Biden imprimindo trilhões e trilhões de dólares loucamente como se não houvesse amanhã, uma hora a conta vai chegar. E parece que a conta está chegando agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.